Oi pessoal do canal Panela da Gi, bem-vindos! Hoje eu trago para vocês a calda de laranja para usar no bolo de laranja que já está no canal, tá? Eu fiquei devendo para vocês, então esse aqui é um vídeo curtinho de como fazer a calda, porque faz toda a diferença, tá? Aqui eu já estou mostrando para vocês como que ficou meu bolinho maravilhoso, tá? Para dar água na boca de vocês. Enquanto isso, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa seu like, compartilha aí pessoal e me manda comentários, porque eu estou vendo que vocês estão me deixando no vácuo e eu choro, hein? Vou ficar de olho se vocês estão inscritos no canal, hein? Me ajuda aí a divulgar, eu sou nova no canal, mas poxa, me ajuda aí, né gente? Olha que lindo o bolo, viu como fica molhadinho em cima? E aí, deu água na boca ou não? Faz aí, me conta, é rapidinho, bolo no liquidificador. A calda, meu, é só misturar e deixar reduzir lá no fogo. E ó, vou te contar esse bolinho aí para o final de semana. Gente, não perde tempo não, vai lá e faz. Bora lá para o passo a passo da calda, que é muito, muito simples, tá? Aí ó, estou levando para a panela uma xícara de suco de laranja, uma xícara de açúcar, tá? Dá uma mexidinha só para dissolver o açúcar e depois você deixa reduzindo, tá? De vez em quando você dá uma mexidinha que às vezes sobe um pouco, mas não chega a transbordar, tá? Ó, fica só nessa textura, tal, você mexe e deixa reduzindo aí no fogo. Eu normalmente faço quando o meu bolo está dourando. Quando ele está dourando, eu já faço, porque eu viro o bolo ainda quente e ponho a calda ainda quente, tá? E ó, tranquilo para desenformar esse bolo, tá? Vocês vão verificar agora que eu estou falando a verdade e eu provo. Ó, que lindo, gente. E aí, vai lá no fogão, faz agora e manda aqui os comentários. Eu vou desenformar aqui, ó, firme e forte, hein? Firme e forte. Ó como fica a textura, ó, da calda, que linda. Tá? Fica nessa textura. Eu coloquei no potinho para que vocês observassem o ponto da calda. Deixa o bolo úmido, gente. Ai, que medo. Será que vai dar certo? Ai, vamos lá. Uhul! Deu certo, gente. Foi as vibrações positivas. Bora lá, ó. Agora eu vou virar a caldinha. Parece pouco, tá? Mas não é uma para deixar o bolo todo mole, né? É para deixar o bolo numa consistência bacana e molhadinho. Meu, vocês precisam experimentar, tá? Palmas! Beijo! Até a próxima receita! Uhul!